Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu mostro para vocês a nova centrífuga de roupas Sugar Giro Max 15kg, centrifugando uma carga de roupas. Vamos lá! Bom pessoal, agora eu vou centrifugar aqui na centrífuga Giro Max 15kg da Sugar, uma carga de roupas que eu lavei na lavadora Panasonic 17kg Titânio, ela centrifuga a 590RPM. A centrífuga Sugar Giro Max 15kg, centrifuga a 1750. Então eu passando essas roupas na centrífuga, eu vou ganhar muito mais tempo na secagem das roupas, seja no varal ou na secadora. Se for no varal vai secar muito mais rápido, se for na secadora vai secar muito mais rápido e ainda vou economizar energia. E eu vou secar todas elas na minha secadora H Samsung. Então eu vou abrir aqui a centrífuga, estou passando de chinelão e tudo aqui pessoal. Vou abrir a centrífuga, vou pegar aqui a tampa protetora, vou acender a luz. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver a acomodação das roupas, eu vou aproximá-la. Então vamos lá pessoal, vou começar a colocar as roupas aqui na centrífuga. Eu vou colocar uma camiseta aqui. A gente tem que colocar as roupas certinho pessoal, porque tem muita gente que fala que tem centrífuga e a centrífuga sai pulando, que não sei o que. Não é só você jogar as roupas lá. As roupas precisam estar corretamente acomodadas, porque assim como uma máquina de lavar precisa de equilíbrio na hora da centrifugação, precisa que a carga esteja equilibrada, a centrífuga também precisa. Ela não deixa de ser uma máquina que vai centrifugar as roupas. Então eu vou colocar aqui as camisetas, eu dobro elas ao meio e coloco aqui. Estou colocando sempre duas, né? Já sim. Vamos lá, mais duas aqui. Aqui mais uma então. Aqui vai ter mais uma. Aqui vai ter mais uma. Eu vou trocar essa daqui, que é maior, vou colocar aqui, porque vai preencher o espaço certinho do cesto da centrífuga. Vou colocar uma aqui. Vou colocar outra lá. Eu já até perdi a conta de quantas eu coloquei. Mas aí vocês estão acompanhando. Vou colocar mais uma. Dobro elas ao meio e coloco aí. Aqui tem mais uma. Não, deixa eu pegar essa daqui. Colocar aqui. A gente pode ir compactando. Não vai colocar uma força enorme para afundar o tambor da centrífuga, né? Aqui tem mais uma camiseta. Deixa eu pegar mais uma. Aqui. Cabe mais duas. Deixa eu pegar então. Aqui tem mais uma. E cabe mais uma. Vamos pegar. Bom pessoal, então eu vou centrifugar essa carga. Eu tenho mais uma outra carga para centrifugar aqui. Não adianta eu querer socar tudo de uma vez, porque não vai caber. Eu vou pegar então a tampa. Vou colocar. Essa é a tampa de proteção. O uso dela é obrigatório. Vou fechar a centrífuga. Deixa eu agora tirar essa luz daqui. Diminuir um pouco. Vou mostrar aqui para vocês. Como que é o sistema que ela tem. Ela tem um sistema de segurança que é exclusivo. Patenteado pela sugar. Você fecha. Você aperta aqui, ó. A tampa travou. E aí, aqui é o timer de seis minutos. Você gira até o ligado. Ela centrifuga cinco minutos. O último segundo. O último minuto. É para ela ir perdendo a velocidade, né? O motor desliga. E se você quiser que ele pare antes, é só você virar para o abrir. Então, eu vou virar. Primeiro, eu vou virar com ela desligada da tomada, para vocês verem o sistema de segurança, como que é. Quando a gente gira o timer aqui para o ligado, prestem atenção que aqui vai sair uma trava de segurança, ó. Olha ela aqui, ó. Aqui, ela travou. E ela vai só destravar. Como que vai funcionar? O timer vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Quando chegar aqui, ó, ele fez esse clique, ele vai desligar o motor e ela vai continuar perdendo, vai começar a perder a velocidade. E aí, ele vai chegar no desligado e ele vai parar. Só que ela não vai destravar. Para ela destravar, a gente tem que vir aqui no timer e virar, ó. Aí, destravou. Agora sim, eu consigo abrir. Certo? Então, agora eu vou lá ligar, colocar a centrifuga na tomada. Vou mudar a posição que vocês veem ela. Está bem alto, né, mas tudo bem. Deixa eu ver aí. Vou abaixar para... Não, não vou abaixar, senão vocês não veem ela centrifugando, né. Vou colocar a minha tampinha, minha... Meu baldinho aqui. Vou girar, então. Ó, ela começou a centrifugar. Ó, tá bom. Vocês viram? A gente colocando a roupa tudo arrumadinha. Que beleza. Lembrando que a velocidade de centrifugação dela é 1750 RPM. Agora dá para ir colocá-la mais perto para vocês verem. A água vai começar a sair já já ali no balde. Já está saindo o barulhinho de água já, ó. De água saindo das roupas. Viram como ela é silenciosa? Ela é bem silenciosa, pessoal. Ela só faz um pouco mais barulho se a roupa estiver um pouco desbalanceada. Mas se você arrumou direitinho, ela é muito silenciosa. O barulhinho de água. Esse barulho é o barulho da água saindo das roupas. Já começou a pingar aqui na frente. Olha lá. Viram? A água saindo das roupas. Então essa água residual, né, que estava lá nas roupas que a lavadora Panasonic deixou. E toda a lavadora Pop Load deixa, se comparado com a velocidade da centrífuga, né? A centrífuga é 1750 RPM. Contra uma lavadora Pop Load que você entrefugue aí a 750, 700, 690, sei lá, 590. Vai, ela vai conseguir tirar mais água, sua roupa vai secar mais rápido. Então eu vou deixar ela aqui agora, para vocês verem. Deixa eu ver se eu fico na frente bem da... aqui. Eu vou ficar aqui na frente. Aí vocês vão ver que ela vai terminar daqui a 6 minutos, 5 minutos, né? Ela vai fazer um TEC no timer. Ouvir é um clique. Então o timer, ele é de 6 minutos. 5 minutos sem perfugando e 1 minuto. Agora ele fica com o motor desligado e quando chegar aqui o timer vai parar e ela vai perder a velocidade naturalmente. Se você não estiver próximo da centrífuga, pode ficar tranquilo, né? Ela não vai... você não vai esquecer ela ligada o resto da vida lá. Ela... depois de 5 minutos ela desliga, 6 minutos ela... o timer desliga. E depois, a hora que você chegar, a hora que você voltar, é só você girar até eu abrir. Você pode esperar, mas eu não vou esperar porque ela demora bastante para perder a velocidade total. Como a rotação é bem alta, ela demora bastante para perder a velocidade total. Ah, ok. Eu vou falar para vocês, pessoal. Essa centrífuga, ela está à venda na minha loja online Magazine da Lavanderia. O link para comprar a centrífuga, né? Para lá ver o preço dela, está aqui na descrição do vídeo. É só vocês darem um pulo lá e conferirem. Ela tem um preço bem legal e ela é muito boa. Eu estou com ela já há mais de um mês, mas só agora resolvi fazer vídeo para vocês. Já postei ela no Instagram algumas vezes. Quem me acompanha no Instagram deve ter visto. Ó, o timer parou, viram? Mas ela continua. Agora, então, a gente tem que girar o timer para abrir o botão para ela parar completamente. Só o que eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se a câmera vai focar, que eu acho difícil. Ah, ela não vai focar. Eu deixei o foco manual. Já, já eu vou colocar o foco automático. Vou até mudar enquanto ela para. Agora eu mudei para o foco automático. Vou mostrar lá para vocês. Agora eu posso aproximar do painel. Ó, ela é para 15 kg de roupa molhada, né? Ou 5 kg de roupa seca. Ali o fabricante, ele informa que é 15 kg de roupa molhada. Ou 5 kg de roupa seca. Tem essa informação lá no site. E aqui, então, a gente gira para a posição abrir. Vou mostrar para vocês. E ela para. Viram? Agora eu vou afastar, então, para mostrar para vocês como que as roupas saem dela. Vocês viram ali a potinha de ração da minha gatinha, a memê que fica aqui na lavanderia comigo. Olha aí, tirei a tampa de proteção. Olha como que fica lá. Fica um cone. Deixa eu até acender a luz para vocês verem. Fica um cone certinho. Quando a gente coloca a roupa direitinho, olha lá. Que bacana, viu? Fica um buraco no meio e a roupa certinho no tambor. Opa! Deixa eu posicionar aqui de novo. Tirar o timer. Como eu já disse para vocês, estou de chinelão porque eu estou em casa. Agora eu vou tirar as camisetas muito mais leves, que vão secar muito mais rápido, seja no varal ou na secadora. Olha aí. Viram? Deixa eu ir pendurando aqui. Vou mostrar para vocês. Aí é só dar uma sacudida antes de colocar no varal ou na secadora. Olha aí. Mas elas estão muito mais leves. Muito mesmo. A gente sente a diferença. E para quem tem só tanquinho, né? Também é essencial porque torcer a roupa na mão é muito complicado. A gente não consegue tirar quase água das roupas. E a roupa demora demais para secar e pendurar a roupa pingando é horrível. Olha aí. As roupas saíram bem levinhas da centrífuga. Inclusive o vídeo de lavagem dessas roupas, a que eu lavei na lavadora Panasonic, 17 kg de titânio, deve estar aqui no meu canal já. Se ainda não está, em breve estará. Vocês reconhecerão pelas roupas. É uma carga de camisetas e tem duas bermudas na carga, que eu ainda não centrifuguei, que estão lá na máquina ainda. Inclusive a centrífuga está na frente da Panasonic Titânio, 17 kg. Eu estou tirando a roupa de lá e colocando aqui para vocês verem. Olha aí. Roupa levíssima, ó. Muito bacana, né, pessoal? Uma mão na roda. Para quem tem secadora, economiza energia, economiza gás. Eu economizo bastante gás passando as roupas depois que elas saem da máquina. Eu faço isso quando é top load, né? Eu passo na centrífuga antes de colocar na secadora. É uma maravilha. Para quem mora em um local que é pouco ventilado, que a roupa demora para secar, né? É uma mão na roda. Olha aí, pessoal, as camisetas. Aqui mais uma. É muito bom para centrifugar todo tipo de roupa, né? Jeans principalmente, que é muito grosso. Olha aí. Tudo levinho. Agora vai secar tudo rapidinho. Vou mostrar para vocês a quantidade de água que ela retirou. Vou pegar aqui o baldinho e vou mostrar para vocês. Olha aqui. Eu vou até medir essa água. Eu tenho aqui uma jarrinha que tenha uma medida mais ou menos. Vou colocar para vocês verem. Eu não vou conseguir levantar muito para vocês verem. Ah, vou levantar. Vamos lá. Olha, pessoal. Tem aqui aproximadamente a marcação de 600 aqui. Está quase na marcação de 600, deixando a jarra reta. Gente, 600 ml de água retirado das roupas. A gente ganha muito tempo no varal na secadora. Jogar essa água fora. E agora, pessoal, eu vou colocar então as outras roupas lá. O restante da carga. Vou aproximar aqui a luz. Vamos lá. Agora eu vou colocar uma bermuda. Olha, essa aqui é uma bermuda. Vou colocar ela aqui. Aí tem outra bermuda aqui. Vou colocar ela aqui no fundo também. Coloquei as duas bermudas no fundo. Tá? Olha. Tá aí duas bermudas no fundo. Aí tem mais uma bermuda. Vou colocar ela aqui. E agora eu vou colocar as camisetas. Vamos lá. Aqui tem uma camiseta. Como tem essa bermuda aqui que é mais grossa, eu vou colocar duas camisetas amontoadas aqui. Para ficar mais ou menos o peso da bermuda. Certo? Agora eu vou colocar as camisetas. O restante é tudo camiseta. Vamos lá. Aqui tem uma camiseta. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Aqui tem mais uma camiseta. A gente vai dando uma apertadinha para caber, né? Só não pode apertar demais. Aqui tem outra camiseta. Deixa eu virar para cá. Aqui tem mais uma camiseta. Essas últimas três camisetas são leves. Então eu vou colocar as três aqui. Uma do lado da outra assim. Deixa eu colocar direito aqui. Pronto. Agora eu vou colocar a tampa. Tampa protetora. O balde lá embaixo. Vou fechar a centrífuga. Deixa eu tirar a luz. Para vocês verem. Vou fechar, apertar aqui. E vou girar o timer para o ligado. E só guardar ela centrífuga. Deu uma balançadinha de leg lá dentro. Mas nada que fuja do... Do normal, olha. Prontinho. Agora é só aguardar. Ela centrífuga aos seis minutos. Eu esvaziei o balde, né? Mas já está começando a cair uma aguinha lá. Vou mostrar para vocês, ó. Olha lá o balde. Começando a cair uma aguinha. Ela não vem. Me perguntaram muito no Instagram se ela vem com mangueira para encaixar aqui na saída de água, né? Não vem. Mas o pessoal da SUGAR me respondeu que essa mangueira, ela pode ser adquirida separadamente, caso a pessoa queira. E eles me falaram que eles não colocam a mangueira na centrífuga pelo seguinte. Tem muitas pessoas que não utilizam. A minoria das pessoas utilizam. E a maioria das pessoas, então, jogavam a mangueira fora, deixavam de lado. E é um... E tudo que você coloca mais no produto, encarece o produto. Então eles conseguem um preço melhor não colocando a mangueira. E quem quiser, então, eu adquiri essa mangueira separadamente. Eles me falaram que dá para adquirir na autorizada, em alguma autorizada da Samsung. Meu Deus, Samsung. Eu olhei para a Samsung aqui do lado. Alguma autorizada da SUGAR. Você pode adquirir na autorizada da SUGAR, mas não sei dizer para vocês o preço, tá bom? Então agora vamos aguardar aí o timer, né? Os 6 minutos de centrífuga, 5 minutos de centrífugação e 1 minuto que ela vai aí perdendo a velocidade. Mas é muito silenciosa. O que vocês acharam? Olha só. Silenciosíssima. Não esqueçam que ela está à venda na minha loja online Magazine da Lavanderia. E o link está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser adquirir, só dá um pulo lá. E na minha loja online Magazine da Lavanderia, você não precisa adquirir só a centrífuga, né? Você pode adquirir tudo que estiver disponível no site Magazine Luiza. Está disponível na minha loja online Magazine da Lavanderia. Você pode comprar lavadora, lava e seca, refrigerador, sabão em pó, fogão, TV, celular, o que você quiser. Tudo que você for comprar no Magazine Luiza, se comprar na minha loja, você estará me ajudando. Agradeço bastante. Vai estar ajudando eu a manter o meu trabalho. Vou deixar vocês ouvirem um pouquinho o silêncio da centrífuga. Agradeço bastante. Vou virar um clique do timer, pessoal. A partir de agora, então, ela vai perder a velocidade, né? O motor não está mais ligado. O timer funciona por mais um minuto. E daqui a pouco, chegando desligado, ele para. Eu já vou parar. Vou virar aqui o botão para onde está escrito abrir. Muito bacana, né? Vamos lá. Vou afastar um pouco. Eu de chinelão. Vou acender a luz, tirar aqui a tampa. Eita, tem pelo de gato aqui. Vamos lá ver as roupas. Olha aí. Mais... Opa! Do lado de cá. Esse é o lado certo. Olha aí. Roupas levinhas. Facílimas de secar. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, uma curiosidade que o pessoal da... Da sugar me falou, né? O pessoal disse, ó, Fernanda, liga ela aberta que ela vai fazer um assovio. É característico do produto. Quando ele está vazio, ele faz esse barulho. É muito interessante. Eles até me explicaram lá o porquê que ela faz esse assovio. E ela atinge a velocidade bem rapidinho, né? Quando está vazio. Bem legal. Vou mostrar rapidinho para vocês as roupas. Que agora vão todas lá para a minha secadora H-Sansung. Secar rapidinho. Olha aí. Viram como a gente... Quando a gente coloca a roupa bem organizadinha na centrífuga. Que tudo dá certo. Já que a gente está colocando a roupa, acho que a gente pode perder um minutinho ou mais. Porque não é difícil. Em vez de jogar tudo lá, depois reclamar que a centrífuga não presta. Que ela só pula. Que ela não sei o que. Olha aí. Tudo bem levinho. Bem centrifugado. Aqui as duas bermudas últimas. Que são mais grossas, né? Essa inclusive é moletom. O elástico dela é grosso. Viram? Agora eu vou ligar ela vazia para vocês ouvirem. Ouvirem. Prestem atenção. Vou tirar essa luz daqui que fica feia, né? Prestem atenção. Viram o barulho que ela faz vazia? Eles me explicaram que ela só faz esse barulho vazia. Se tiver uma folha de sulfite dentro da centrífuga, ela não faz mais esse barulho. Vou mostrar para vocês a água, né? Olha lá. Vou colocar a água aqui na jarra. E vou mostrar para vocês agora. Deu acho que um pouco menos. Vamos ver. Cadê a marcação? A marcação está do outro lado. É aqui desse lado. É, deu quase 600 também. O 600 está aqui, ó. Chegou aqui. Deu um pouco menos. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da centrífuga aí. Se quiserem adquirir, só ir lá no link que tem aqui da minha loja online, Magazine da Lavanderia. E em breve faço mais vídeos dela em funcionamento, tá bom? Bom, pessoal. Por enquanto é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho do YouTube para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.